Vamos continuar mais um pouco. Nós temos que fazer que fiquem o mais distante que pudermos de Aerolans. Ei, Pex, olhe pra baixo. Veja, veja. A crista da estrela é um portal. Peek, espere. Não ouviu o que o nosso pai disse? Uou! O que é isso? Eu não estou tentando te impedir, Peek. Eu vou com você, maninho. Quanto tempo terá este lugar? Eu acho que nosso velho tá meio perdido. Esta é... é, não? Não! Eu só ouvi o que minha mãe disse. Você pode ficar se quiser, Zenit, mas eu vou entrar naquele prédio. E não tentem me impedir. Vamos subir, Zenit. Ele perdeu alguma coisa, Peek. E acho que já estamos perto de descobrir o que é. Essa música, eu lembro dela. Uma estrela de cinco pontas? Dragões Alados João, aqui fala a Aero. Tem uma coisa aqui, que tenho que lhes mostrar. Ela tocava sempre essa música. Era a sua favorita. Aqueles que fogem vivem para lutar outro dia. Mais rápido, rápido. Nós vamos despistarmos nas colindas. Muito bem, rapazes. Vocês se saíram bem contra os Green Wings. Agora, vamos ver como se saem com algo um pouco mais elevado na escala evolutiva. Olá, meus filhos. Esta mensagem é para todos vocês. Zenit, Summit, Apex, Peek, meu bebê. E Aero. Esta mensagem é principalmente para você.